Moço, essa bombinha tá tão cara Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma Asma? Dá licença? A senhora tá com a receita? Tô, sim Então dá pra levar sem pagar Eu... eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim É pra todo mundo que precisa Meu filho também usa esse remédio Obrigada Farmácia Popular Medicamentos gratuitos pra quem mais precisa Brasil, União e Reconstrução Governo Federal